Tu tem que te comprometer. Cara, eu consigo recuperar meu carro? Cara, tu consegue. Todo contrato bancário tem irregularidade, tem mesmo. Vou pegar e vou analisar de cabo a rabo esse teu contrato aqui, vou encontrar o que tá errado ali, vou me dedicar e é muito provável que eu consiga recuperar teu carro. Depois que eu fiz isso aí, que eu levantei e aqueci ele, eu vou mostrar o como. Olha só, deixa eu te mostrar aqui como é que eu vou fazer isso. Tem essa, essa e essa e essa tese. No teu caso aqui, eu vou procurar se dá pra aplicar uma delas. Se aplicar, a gente consegue se constituir isso aqui. Tu quer uma prova? Agora eu vou provar. Olha esse outro caso aqui, olha esse outro caso aqui, olha esse outro caso. Mostrei 5 provas pra ele. Ele já entendeu que é possível ele recuperar o carro dele, ele já entendeu que eu sei como fazer isso, porque eu postei as testes dele, beleza? Agora ele tá aquecido. Agora eu vou pra oferta. Aí eu vou listar tudo que eu vou fazer, aí depois eu vou apresentar o preço bem baixinho, fragmentado lá, né? Aí é técnica. Eu persegui todo o caminho. Onde é que eu perdi o cliente? Vou fazer análise aqui com base nos 10 clientes que eu atendi, do ponto 1 ao 7, do ponto 1 ao 10, qual foi o ponto que eu perdi mais clientes. Então, vou fazer ajuste naquele ponto lá.